A Associação da Liberdeficiência Mata no Timor-Leste, o Presidente da República, a tuveta a letra e o visão subsídio para o deputado Cira, também considera a nessa exploração. Diretora da Associação da Liberdeficiência Mata no Timor-Leste, Gabriel Ponciano de Soja, considera representante povo e o Parlamento Nacional cria lei o de servir a RASIC. A Associação da Liberdeficiência Mata no Timor-Leste, a A Associação da Liberdeficiência Mata no Timor-Leste. A Associação da Liberdeficiência Mata no Timor-Leste, a obrigada pela justicia, a obrigada pela inclusão social, e a obrigada pela deputada Cira. O povo vai levar para o Brasil, o povo vai buscar o negócio, a força não vai escolar, mas o povo vai fazer isso para o povo. A política é atribuição de subsídio para o deputado e o deputado Sira e o Parlamento Nacional. Antes de discussão do orçamento privativo, o Parlamento Nacional propõe, em orçamento geral, o Estado de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o subsídio de transporte na saúde para o deputado Sira. Na discussão de generalidade, o Parlamento Nacional propõe, em lei do Estatuto do Deputado nº 1, o de atribuir o subsídio de transporte remontante do dólar e o rendereço no subsídio Saudi Atos Ney para cada deputado durante o mandato TINAN-LIMA. Laura Saver, Lamberto da Silva, GEMEN.